Então, já lá nós temos 170, 180 espetáculos ao ano e temos uma turnê internacional todo ano. Então, você tem duas semanas para preparar uma produção, você ensaia, está em cena. Depois de uma semana você está em cena com outra produção. A cada duas semanas a gente está dançando coisas diferentes. E às vezes estamos dançando duas produções ao mesmo tempo. Tem que ser um atleta. São três profissões em uma. De ser o atleta, o bailarino e o ator. Porque o Raio Baile é uma companhia que tem base de dança-teatro. São as grandes óperas dançadas. Então, você tem que estudar o personagem, fazer todo esse laboratório que um ator faz. De cabelo, de maquiagem, de maneira de andar, de maneira de se portar, tudo isso. Preparar muito bem a parte da coreografia, as variações, os padrões, que essa é a parte do bailarino. E a parte física, você tem que estar na melhor forma física possível. Então, é uma profissão que tira muito de você. Quantas horas você fica de sapatilha? Bom, agora eu tiro porque eu estou com um problema, estou com uma tendinite no meu calcanhar. Então, eu estou tirando. Eu fico só quando eu tenho que dançar. Quando eu não tenho que dançar, eu tiro a parte de trás. Mas, normalmente, a gente chega ao teatro às nove e meia. E dia de espetáculo sai meia-noite e meia. Tira para dormir. Tira para dormir. Tira para dormir. Mas, é uma profissão maravilhosa e que, quando acaba o espetáculo e você sentir o calor do público, sentir, você receber aplauso é uma coisa muito gostosa, né? É uma coisa, realmente, que não tem dinheiro que pague, não tem cachê que pague isso. E quando a rainha, então, está aplaudindo, como é que é? É maravilhoso. Eu tive a oportunidade de encontrar com ela. Veio assistir quando eu dancei o Nieggin. E foi maravilhoso. E foi até... Até aconteceu uma coisa um pouco engraçada, porque minha diretora, na companhia, disse não fale nada, porque eles têm todo esse protocolo, né? Com a realeza. E eu não conhecia nada disso. Conhecia das pessoas que têm me falado, mas nunca... Vivi isso, nunca. Nós não temos realeza. Então, a minha diretora falou, não diga nada, não fale nada, espere. Se te der a mão, você dá a mão. Então, foi tanta coisa, depois do espetáculo, que eu fiquei nervoso. Eu fiquei mais nervoso do que no próprio espetáculo. E, quando ela veio, a rainha, a primeira coisa que eu fiz foi eu fazer rai e dei a mão. E todo mundo riu, ela me deu a mão, foi muito elegante, muito educada. Mas foi uma coisa que realmente eu não deveria ter feito, mas que, devido àquela situação, todo mundo entendeu e ficou... E naquele momento você era a realeza também, né? Não sei. A rainha é sempre a rainha, né? Ela foi de cumprimentar, né? É, claro, mas... Não, e foi maravilhoso ter a oportunidade de vê-la. Ela realmente tem uma elegância. E as mãos, nós... Eu segurei a mão dela por, assim, dois segundos e... É fascinante. É uma pessoa tão bem cuidada, sabe? De perto você chegar e ver aquela pessoa naquele estado. É uma... Foi fascinante. Eu fiquei muito contente de poder estar ali e... As mãos dela são leves? É, mas as mãos estão leves. Então, eu não sei se tudo isso foi depois do espetáculo. Eu estava naquele mundo de magia e vi tudo tão maravilhoso, mas foi marcante. Foi marcante. Agora, marcante, tudo bem. Cumprimentar a rainha. Agora, pedir... Fazer um pedido de casamento. Depois do espetáculo também. O que que te causou mais calafrio, hein, Tiago? É, pois é. Isso foi, na verdade... Eu e Marianela estamos vivendo junto há quatro anos. E... Na verdade, a gente passa o dia inteiro juntos. A gente ensaia muito das obras. A gente dança junto. Durante o dia, três, quatro horas ensaiando. Ela tem que ensaio com outras pessoas, eu tenho com outras pessoas. Mas a gente está sempre no mesmo prédio. Está sempre junto. Então, não ia ter nenhuma outra maneira que eu iria surpreendê-la. Eu tentei de todas as maneiras possíveis, mas não dá. A gente se conhece tanto, a gente se olha, a gente sabe. Se tem alguma coisa, se não tem. Se alguém vai fazer alguma coisa, se vai fazer uma surpresa. Então, a única maneira que eu pude encontrar e surpreendê-la foi depois de um espetáculo no palco. Ela nunca ia imaginar que eu iria fazer isso no palco, né. Então, depois de Bela Adormecida, no ano passado, quando a gente fez o nosso premier, nosso primeiro espetáculo, a gente acabou o espetáculo e a gente fez o primeiro agradecimento, voltamos. Ela estava reclamando do maestro, que o maestro russo não tocou os tempos dela. Ela estava uma pilha, estava reclamando de tudo. E eu, calma, Maria Nela, calma. Comecei a tentar acalmar ela, prepará-la para a situação, mas não teve jeito. Ela estava a mil por hora. E eu pedi para um amigo ficar com o anel, com a caixinha, tudo preparado. Ela foi agradecer. Eu peguei o anel, quando ela voltou, a cortina fechou, eu já estava de joelhos. E ela ficou por alguns segundos, assim, ficou em choque. O que eu realmente me dei conta é que eu pude surpreendê-la e foi bastante especial para ela. Ela gostou muito da maneira que foi. E logo no dia seguinte saiu no jornal, logo foi bem bacana, assim. Todos os nossos amigos ficaram sabendo e a mãe dela estava lá também. Então, foi um momento especial. Fiquei contente da maneira que eu fiz e fiquei contente que funcionou, né? Que poderia ter sido num momento ali de emoção. Depois daquilo, de repente, ela poderia se chocar, não sei. Eu arrisquei e funcionou. Ela ficou muito contente, ficou muito contente. E não quer dizer não para um príncipe ali de joelhos, né? Poxa. Mas antes de ser príncipe, antes de ser o primeiro bailarino da companhia, você teve que dançar um tempo atrás, né? E tem uma certa vantagem de ficar lá atrás, vendo tudo acontecer? Na verdade, tem. Por incrível que pareça, eu, quando entrei para o Royal Ball, eu já era um primeiro bailarino, né? Já fazia os papéis de protagonista, mas a condição pela qual eu entrei foi com um contrato de uma posição mais baixa. Porque era o que eles tinham. E eu não queria perder a oportunidade. E eu decidi aceitar, por conselho da Dalao também, que foi fundamental nesse momento, que me aconselhou e disse que ia ser bom para mim. E realmente foi. De eu ter entrado naquela posição e ter visto vários bailés que eu já tinha feito os papéis principais por outro ângulo. Eu sempre vi o balé estando na frente, né? Dançando as melhores músicas, estando no papel de estrela, né? E foi interessante passar uns bons dois anos fazendo os papéis de coadjuvante, estando atrás, vendo outros bailarinos melhores do que eu, ou piores, fazendo bem e fazendo mal. Aprendendo o que se deve fazer, o que não se deve fazer, adquirindo essa bagagem. É claro que é muito difícil para você, que já é um primeiro bailarino, engolir seu orgulho e voltar para trás. Mas eu tive que fazer, eu não tinha outra opção. Fiz e valeu muito a pena. Hoje eu sou muito grato por isso, sou muito grato pela Dalao ter me aconselhado em segurar onde aceitar, que no final vai ser bom. E realmente foi. E da maneira que a companhia também te aceita, é uma coisa bastante especial. Uma coisa é você entrar num trabalho já como chefe, né? E uma coisa é você entrar numa posição bem baixa e ir crescendo aos poucos e ir conquistando. Conquistando os companheiros, conquistando a direção, conquistando o seu chefe e chegar à posição maior, né? É quase que como as pessoas te aceitam mais, de uma certa maneira. E eu passei por isso. É duro. É duro porque você tem que voltar para trás, de uma certa maneira. Você tem que voltar para trás. Você tem que frear e voltar. Você não pode ter as mesmas ambições que você tinha sendo o primeiro bailarino. Então eu passei dois anos refazendo muita coisa. Mas a parte mais maravilhosa disso tudo foi que eu aprendi a maneira que os ingleses dançam, a maneira como eles veem certos personagens. Aprendi muito da história do Royal Ballet, vi muito arquivo, vi muito vídeo, vi muita coisa. Então foi bom para mim como bagagem, como artista. Foi realmente... funcionou. Não sei se eu aconselharia muitos a fazerem, porque é muito difícil. E é muito incerto. Pode ser que você consiga, pode ser que não. E eu fiz, deu certo comigo. E eu sou muito grata de eu ter passado por isso. Eu mudei muito a minha maneira de ver determinadas coisas, o meu respeito por determinados artistas. Eu acho que valeu muito a pena.